Qual que é o nível que a gente tem que chegar aqui? Olha a máquina! Até com dó de bater esse carro, cara. Pronto, já batia. Já batizei ele. Passamos da entrada. Cara, eu sou fã de Lamborghini, hein? Demais, cara. E você, Gabriel, você curte, cara? Olha aí, você está engarrafando aqui, hein? Nossa, velho. Ah, até que não fez nada no carro. Tá bom, né? Vamos embora. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Merda, cara Eu curto Lamborghini, cara O carro, a marca do carro, velho Eu sou famosaço demais do Lamborghini, cara Por isso que eu quis te perguntar, Gabriel Eu curto pra caramba para o Lamborghini E você, velho? Você curte mais que tipo de carro? Você é mais um esportivo? Vamos lá pros arrancadão aqui You struggle through life while we toilet Nothing is ever exciting enough, dangerous enough, worthy enough for us We are Diamond Block Diamond Block Never heard of us? Well, you must not be a millionaire then You want quiet Impine por 3 segundos e vença a corrida Não sei nem como é que empinam, cara E aí Bom, espero que aquele caminhão Vai aprontar, né? Porque ele vem e ferra com a gente aqui toda vez, cara É, espero que aquele caminhão Aê! Aê! I'm set, let's go! É! Aê! 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 O que é isso? Não! C'mon, não foi você! Não! 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 Sério, bicho? Que agora você faz isso? Não! Agora o caminhão não entrou! Ah! Last chance! Pressure's on! Ah! Você não vai ganhar, não! Pretendo! Ainda dá! Ainda dá! A CIDADE NO BRASIL 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 5 quilômetros vamos lá vai velho a cor está quase juntando o meu rio O que é isso? Ah, velho! A primeira já foi todo sofrimento do mundo. Já foi mesmo, cara. Aquela outra lá que eu tava do arrancadão na primeira corrida já foi toda sofrida, cara. É zique, hein? Vai melhorar? Vai. Vamos para a terceira. Olha, cara, você pode pensar que você é tão louco, mas você é uma Street League em Silver Rock, só como todos os outros. Não há nada especial sobre você. Ah, insulto. Vamos dar uma mexidinha nesse carro aqui, né? Olha a máquina agora, hein? Vamos lá. Ah, é de arrancada agora de novo, hein? Eu tenho muito mais carro que eu sei agora ainda, filho. Se antes eu tava com o carro, agora então... Ah, é de arrancada agora. Ah, é de arrancada agora. Ah! O que você está querendo fazer, tio? O que você está conseguindo? 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 Sai, tio, sai! Yes! One more! Yes! Yes! Já ganhei as três! O que você está conseguindo? 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 Se eu conseguindo? Então, por que você não? Vamos lá, você acha que é tão perigoso? Vamos lá e terminar isso! Oh, você está conseguindo? O que você está conseguindo? Vamos lá! Vamos lá! 20 colisões? Vai ser de correr de normal! O que é o endo de esta marcha é um pouco mais forte. Cuidado. Vamos fazer isso! Não, não, não. Não, não. Já estão voltando, né? Não, velho. Não, velho. Não, velho. Não, velho. Vamos lá. 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 No próximo vídeo. Beleza pessoal. Só lembrando. Se você curte esse tipo de conteúdo. Deixa o like aqui para fortalecer. Se inscreve no canal se você for novo. E também só lembrando que essa like está sendo... Que essa gameplay está sendo gravada na Twitch ao vivo. Então se você curte interagir comigo. Se você quer estar conversando comigo quando a gente grava. Bate aquele papo zoeira pra caramba. Converse enquanto joga e se diverte. Vou deixar o link da Twitch aqui na descrição. Beleza. E eu fico por aqui. Então a gente se vê no próximo vídeo. Valeu. Até mais. Fui.